copquês de natal, um ovo, meia xícara de chá açúcar cristal, um quarto de xícara de chá de açúcar mascavo, cem gramas de manteiga, um e três quarto de xícara de chá de farinha de trigo, um colher de chá de bicarbonato de sódio, uma pitada de sal, 150 gramas de chocolate em gotas, confeitos coloridos para decorar, em uma tigela grande misture o ovo com os açúcares, acrescente a manteiga e continue misturando, coloque a farinha de trigo, o bicarbonato, o sal e mexa bem, adicione as gotas de chocolate e misture para distribuí-las na massa, separe a massa modelando bolas médias, forre uma assadeira com papel manteiga e distribua os copquês, respeitando um pequeno espaço entre eles, asse em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 15 minutos ou até que as bordas estejam assadas, retire do forno, decore com os confeitos coloridos, espere esfriar e endurecer, agora é só para servir, bom apetite! Copquês de Natal